Fala pessoal, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Estudante Online, vocês já conhecem o Rodrigo, saiu um vídeo dele sexta-feira passada É nóis galera, tamo junto a partir de agora Exatamente, eu tinha avisado pra vocês que ele apareceria mais nos vídeos e aqui está, nós vamos fazer um vídeo juntos hoje pela primeira vez E pra falar sobre Enem galera, um tema que tem muito a ver com o nosso canal e um tema muito importante que nós queremos passar a abordar daqui em diante Hoje nós vamos passar sete coisas que mudaram do Enem até 2016 para o 2017 Exatamente, o Enem 2017 veio aí com algumas mudanças que podem ser boas ou ruins, mas esse cargo de interpretar e dar opinião não fica com a gente Nós viemos aqui apenas para passar pra você as mudanças Graças a Deus o Enem ouviu as nossas preces Aleluia Deus, Deus obrigado A partir de agora estudantes, o Enem é aplicado em dois domingos seguidos É verdade galera, pra você que reclamava aí porque tinha que fazer duas provas em dias seguidos Porque eu sei que é duro, porque eu fiz o Enem duas vezes já, em 2015 e 2016 Então eu sei o quanto é difícil pra você estudante fazer duas provas em dois dias seguidos, provas dificílimas Então agora o Enem aplicou essa mudança, serão em dois domingos respectivos Então você vai ter esse tempo aí pra você se reestruturar psicologicamente porque a prova não é fácil Só pra lembrar vocês viu, a primeira prova do Enem é no primeiro domingo dia 5 de novembro E a segunda é no próximo domingo dia 12 de novembro Como nós acabamos de falar, o Enem agora será aplicado em dois domingos E no primeiro dia você vai fazer a prova de humanas Que vai contar aí com os seguintes temas Linguagem, português, gramática e a redação também será aplicada no primeiro dia de prova, tá certo? Lembrando galera que esse primeiro dia de prova, ele vai custar de 5 horas e 30 minutos de duração 5 horas pra você fazer a prova de humanas e também a sua redação, beleza? Pois bem galera, o segundo domingo vai ser o dia das exatas Pra quem gosta de cálculo, esse é o dia É a prova de matemática, a prova de química, a prova de biologia e a prova de física E essa prova tem duração de 4 horas e 30 minutos, galera Você tem 4 horas e 30 minutos pra responder as questões mais difíceis da sua vida Terceira novidade do Enem A terceira novidade da prova do Enem é a seguinte A partir de agora, não terá mais aquela possibilidade de ter o certificado do ensino médio Com a prova do Enem Ou seja, galera, o Enem não dá mais certificação de ensino médio Se você quiser agora tirar a sua certificação de ensino médio Pra você que perdeu uns anos aí de estudo Você tem que fazer a prova do Enseja Que nós vamos fazer um outro vídeo falando mais sobre essa prova Então fica acompanhando o canal Mas pra dar uma contextualizada geral no que é a prova do Enseja É uma prova que você vai fazer uma inscrição Ela é muito parecida com o Enem E ela serve também pra... é aplicada também pra alunos brasileiros que moram em outros países E você vai poder tirar a sua certificação do Enem Perdão, do ensino fundamental e médio a partir dessa prova Vamos para a quarta novidade Galera, vocês que se inscreveram no Enem sabem Mas a gente vai dar uma refrisada aqui novamente Porque essa mudança pode continuar nos anos seguintes A inscrição pro Enem agora, o valor dela foi alterado neste ano E aumentou 14 reais Antes era 68 reais e agora custou 82 reais Então aumentou 14 reais E essa mudança pode continuar nos anos seguintes Porque nós nunca tivemos no histórico do Enem Um retrocesso no valor Então sempre aumenta, a tendência é essa Quinta mudança A isenção de taxa pra aqueles alunos que ainda vão concluir o ensino médio Continua do mesmo jeito Também tem a isenção Aqueles alunos que comprovam a sua renda baixa, correto, Wesley? Exatamente, Rodrigo E pra comprovar a renda mínima Você vai pedir pra sua mãe procurar um CRAS aí na sua cidade Que é o centro de referência aí da sua cidade E ela vai até lá pra comprovar a renda mínima Lá no CRAS, quando sua mãe comprovar a renda mínima Automaticamente você será cadastrado no CADÚNICO Que é o Cadastro Único do Governo Federal E com o CADÚNICO você vai conseguir pedir a sua isenção Na inscrição do Enem automaticamente, não é verdade, Rodrigo? É isso mesmo, pessoal Sexta mudança Bom, galera Agora os cadernos vão continuar Com aquelas cores lindas Aquelas... Aquelas cores... A mudança dos cadernos de prova não foi nas cores, infelizmente A partir de agora Nos cadernos de prova Vão vir a matrícula e o nome de quem está fazendo o exame E vale ressaltar, Rodrigo Que nos Enems passados O único lugar que vinha com seus dados pessoais Era o gabarito E agora tem essa mudança E vai vir também no caderno de prova Mais uma forma, né? Que o Enem encontrou aí pra evitar fraudes Sétima novidade Então, galera Essa é a última novidade que a gente tem pra trazer aqui pra vocês hoje Não se esqueça de inscrever no canal E dar um joinha aqui embaixo pra fortalecer a gente, beleza? A novidade que eu tenho pra trazer pra vocês é o seguinte A partir de agora o Enem não divulgará mais a nota por instituição Exatamente, galera Nos Enems passados Como vocês já sabem As escolas faziam o que? Elas aproveitavam que o Enem divulgava a média do aluno por escola E faziam o ranking das escolas Elas tinham toda essa preocupação pra fazer o ranking Com o único objetivo Lucrar Então, como o Enem tem o único objetivo de avaliar alunos Ele tirou essa possibilidade de avaliar o aluno por escola E a decisão foi embasada Uma das diretoras do Inep falou o seguinte O Enem foi criado para avaliar os alunos E não as escolas E aí essa mudança ela foi realizada Tá bom, galera? Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Esses são os recados que a gente tinha pra dar pra vocês Muito obrigado por terem assistido Vocês já sabem É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Pra receber os nossos vídeos sempre que sair algo novo por aqui Então não deixe de curtir, comentar Fala pra gente aí o que você quer ouvir nos próximos vídeos Nós estamos aqui pra escutar vocês, não é verdade? Isso mesmo, e se vocês gostaram da ideia de ter nós dois aqui Comenta aqui embaixo um assunto que a gente pode trazer E divertir vocês e ao mesmo tempo ensinar Bem-vindos ao Estudante Online, até mais